Às vezes eu acessava lá, via como tava, tava ótimo, nossa, foi um processo muito tranquilo na real, que não teve nenhum embate, a Upsites construiu bem o site, ficou bonito, e eles construíram um site muito otimizado, foi muito bom. E aí, Micario, vamos lá, cara, você vem de um meio, a gente tá falando aqui, né, é um meio muito corporativista, é o meio de uma galera, alguns, porque assim, é o que eu falo do esporte, tá? Porque no esporte eu também sofro com isso, tem muitos jornalistas que me odeiam, porque eu consigo uns bagulhos que nem eles conseguem, só que tem muitos jornalistas bons pra caralho também, isso serve pra videogame, tem muita merda, mas tem uns caras muito bons, trabalhando mesmo, os caras que são bons, e você vem de um meio que é mais sério, é mais contido, e a gente percebe isso no seu início com a gente, porque você, às vezes, dá uma segurada, e às vezes a gente tá lá, puta que pariu, vai pro caralho, e é essa loucura. Como é que você quer pra você? Porque você assume o site, você vai também administrar pessoas, são gestor de pessoas também, porque você passa as tarefas do site, e ao mesmo tempo que você tá no site, você também tá na mesa, cara, então, são várias responsabilidades, né? São várias. Olha, é muito legal, bom, a gente tá num papo bem timista, que tô gostando, viu? Tô gostando desse tom aqui, cara. Justamente abrir essas coisas mais, que são melhores, mas falam do, realmente, como foi construído o projeto, sabe? É, não, é muito legal, olha, eu vou ser bem franco, assim, que tá todo mundo sendo também aqui, e assim, com relação a essa, digamos, birra, né, que às vezes, eu não vou nem citar nomes, mas eu preciso dizer que isso é real. Então, assim, existe uma birra de algumas pessoas, às vezes, da mídia, às vezes, do YouTube, também, dos dois lados existe, né? Sim. Quando a gente fala YouTuber, inclusive, não é nem pejorativo, é YouTuber, pessoas que trabalham com a plataforma YouTube, né? Pra mim é sempre pejorativo e uma coisa. É, pejorativo. Me chama de YouTuber é que nem se engana minha mãe, cara, aí pensa, né? É, mas acho que, assim, tem, sim, os jornalistas mais antigos, mais tradicionais, e de qualquer assunto, videogame, esporte, tem muito, né, a gente sabe, outros assuntos, existe uma birra, assim, do cara ver o profissional do YouTube, que trabalha com a plataforma YouTube, conseguindo coisas e acessos que ele não consegue. Ou o cara que acabou de chegar no YouTube, tá explodindo, e ele que tá ali há 10 anos no jornalismo, demorou pra conseguir aquele acesso, aí o cara acabou de chegar no YouTube, tá há um ano e já conseguiu. Tem essa birra, tem essa ciumeira. Mas você entende que aí, às vezes, não faz sentido, porque se o criador tem mais acessos, foda-se que ele tá 10 anos. Pra empresa de games é mais claro. A empresa não vai falar, ah, esse cara aqui que a gente contrata há 10 anos, pô, ele tem 10 vezes menos que esse cara que surgiu agora. Eu vou pegar o cara. Mas aí é por isso que o cara fica puto, porque não tem o que ele possa fazer, é só aceitar a opinião da empresa, a oposição. Vai muito, Gui, vai muito da natureza humana, né? E é uma decisão da empresa, não é culpa do YouTuber. Claro, claro. A empresa que quis fazer isso. É da natureza humana, né? É da natureza humana, assim, isso existe em todas as áreas. Mas eu, quando a gente vai nos eventos, eu sempre conversei com todo mundo. Eu não tenho porquê ter uma birra com X ou Y com o YouTuber A ou B sem nem conhecer o cara. Claro. Até porque, Micali, só pra você continuar, a maioria desses jornalistas que ficaram com essa putaria estão de YouTuber hoje. Sim, todos eles. Então vão tomar no cu, cara, tá ligado? Exato, exato. É, não, mas pra eles não vale. Não, eu não sou YouTuber, eu sou jornalista. Não, cara. E tem uma coisa também, que isso só tem videogame. Não tem em... Não vou dizer em mar nenhum, mas em prática em nenhum. Eu. Sempre falei mal de tudo quanto é jogo. Já falei mal de jogos de todas as empresas que existem. Já... Eu acho que não tem uma empresa de videogame que eu já não tenha criticado de alguma maneira porque fiz alguma merda. Inclusive a Rockstar já critiquei muito. É... Era uma coisa assim. Ah, o cara manda... Esse cara só critica a empresa e os caras mandam as coisas pra ele. Você tá ligado que se você usar esse argumento... Isso é muito falado. Usar esse argumento pra qualquer outra indústria. Por exemplo, o cara faz review de... Sei lá, fonte de ouvido. Carro, carro mesmo. Carro. Aham. Carro é uma boa. Os caras não vão deixar de mandar porque o cara critica. O jogo é esse. Você faz o produto e ele tem que ser avaliado do jeito que ele é. Tipo, o Guia 4 Rodas, quando faz o review do novo Volkswagen e mete o pau porque o porta-malas corta o dedo da pessoa, é... A Volkswagen não vai chegar e falar, não, então vocês não recebem mais nada. Não, é. Exato. Claro. É uma coisa, filme, música e tal, as pessoas vão criticar, pô. É totalmente normal. Mas como a indústria dos games, né, foi acostumada a ser paparicada pela mídia, assim, absurda... Olha, o futebol é a mesma coisa. É. O futebol, o... Porra, praticamente todo mundo, inclusive o jornalista, metem pau nos times. Quando vai mal, isso aqui é normal. Ah, o time é não, você não vai mais entrar no estádio porque você criticou aqui o meu técnico. É, não, mas é uma coisa que eu vejo, trabalhando com os dois públicos bem de perto e bem ferrenho, é que não que o público do futebol seja melhor que vagabundo se mata em estádio. É, não, tem esse problema, né? O que eu entendo é que a galera do esporte aprendeu a se zoar. Ah, claro. Aprendeu a zoar o próprio time. Sim. Os caras do videogame, não. Não. Entendeu? Eles não estão nesse nível ainda, então isso é um pouco mais retorno. Mas, ô, Micali, continuando. E aí você recebe o convite do Dava para assumir o site. Não, e foi super legal, porque como você falou, né, Dava, e até para a galera também. Quando a gente se viu lá no evento do God of War, eu fui espontaneamente para o Davi e falei, pô, cara, eu gostei muito do seu review do God of War. A gente se conhecia de evento, assim, tal. Então, a gente é assim, né? Eu sou assim, quando a gente vai nos eventos, eu vou, eu converso com todo mundo. Não tem nenhuma, graças a Deus, nenhuma rixa com nada e nem com ninguém. Então, isso é muito importante, porque vejam, graças a esse contato saudável que a gente tinha, você lembrou de mim. É, então, esse é um negócio que eu sempre falo nesse meio de games, que assim, assim como o Dava, é que o Dava sempre foi no meio de criação de conteúdo. Mas eu estou nessa indústria há uns 12, 13 anos. E eu já passei de criador para marca, né? Fui de marca, fui de startup e voltei a ser criador. Agora a gente está num canal de games, mas a gente é uma empresa, na verdade. Então, a gente se relaciona com muitas empresas. O que eu quero dizer, já me relacionei com muita gente nessa indústria. E eu percebo que as pessoas acabam voltando para você no meio do trabalho. Então, o cara que eu falei lá atrás, na startup da E-Masters, um negócio pequeno que eu estava, tratei ele bem. Hoje ele está, sei lá, na Red Bull, tá ligado? Num negócio assim, sempre tem isso. Então, o networking é muito importante, todo meio tem isso. E o meio de games, especialmente, é uma bolha, que são as mesmas pessoas há muito tempo. E se você faz o que muita gente faz nessa indústria aqui, que é se queimar com os outros, então, briga, arruma fofoca, intriga e tal, você se queima e você fecha uma porta que, no futuro, você nem sabe que vai surgir. O cara que você se queimou agora é o head de Xbox no Brasil. Aí você se fechou com a marca Xbox, porque você treitou com ele lá atrás. O que não quer dizer que é correto. Não é correto. Mas a gente sabe que o ser humano, quando ganha uma mísera de poder, ele bota isso na prática e vai voltar contra você. O meu ponto é que sempre trate bem as pessoas. Não tem por que você tratar mal alguém. A não ser que seja acusou. Além de tudo, é burro você tratar mal alguém. É, não, se o cara... A sua reação, né? É, o ponto é que você não começa essa briga, entendeu? Por que você vai atrás disso? É ruim pra você? Claro. Às vezes, em nome de agradar a panela, as pessoas batem o pé, cara. Eu acho, eu fico impressionado como, às vezes, a pessoa cria um clima desconfortável em redes sociais, principalmente, porque redes sociais é uma coisa. Aí, pessoalmente, a pessoa tira o pé, né? Ah, é, claro, claro. Mas na hora de fazer, de falar as abobrinhas nas redes sociais, especialmente no Twitter, que a gente sabe, que tem muito rixinha de mídia, youtuber no Twitter. Chega nos eventos, é tudo normal. Ah, não, pessoalmente é o gatinho. É o gatinho. Pede até favor, viu? É, exato. Então, assim, não adianta. Pede até favorzinho. No Twitter, olha, e depois, ah, você podia... É, tô ligado, vai lá. É, gente, mas assim, o que você tinha perguntado, Cross, é quando eu dava a ver falar comigo, eu vi lá a casa do Esporte Clube, que é um bate-sepaço legal pra caramba, né? A casa do Flo, um bate-sepaço legal, galera. Então, é... E eles falaram. A gente tentou imputar um sonho nele. É, exato. Mostrou a casa, a estrutura, pô. Vai lá. Não, foi legal, porque no começo a gente tem uma dimensão do projeto. Então, por exemplo, até compartilhando um pouco da minha percepção, eu achava que ia ser mais programa de conversa. Aham. O norte principal ia ser esse. Mesa Cast. É, mas a gente vê que o norte principal hoje somos nós trocando ideia. Sim. Né? E o programa com convidado a gente faz, mas ficou um pouco mais secundário. Com certeza. Né? E aí, quando eu entendi que eu seria um híbrido, né, de editor, ou seja, da pessoa ali responsável por criar uma redação que é incrível, né? E a gente criou assim, todo mundo criou junto. Né? Ninguém cria sozinho uma redação, um corpo de uma força de trabalho. E ela opera com as próprias pernas hoje, né? É uma redação autônoma, claro que, obviamente, todos os dias eu produzo também, eu escrevo também, porque eu gosto, certo? Mas quando eu entendi qual seria o fluxo de trabalho, aí eu falei, opa, tem um desafio bem legal aí. Nós gostamos de platinar, né? Não, então a gente gosta de desafio, acho que todo mundo tem que ser movido a algum desafio novo, certo? Então, quando eu entendi esse híbrido, seria um híbrido, eu falei, caraca, vamos separar direitinho. Agora tá no começo, a gente não visualiza nada agora, mas daqui uns 3, 4 meses, a gente consegue entender melhor. Foi quando o site nasceu. Uns 4 meses depois que eu entrei. Né? E nasceu na NV, né? O site tem que ser criado do zero. Exatamente, na NV. Aí que a gente viu que, peraí, vocês querem um portal... Nem todo mundo sabe. O portal nasceu dentro da NV99, que é uma plataforma do Flow, que a galera manda superchat lá dentro da plataforma, né? Resgata os emblemas, né? Resgata os emblemas e tal. Os caras da NV, que é uma equipe interna do Flow de tecnologia, eles programaram lá uma página pro Flow Games e tentaram adaptar dentro da plataforma um portal ali pro Flow Games, mas não era ideal, né? Não. Era longe de ideal, né? Era um formato mais de blog. É... Aí eu virei pra vocês e falei, gente, nós queremos um portal pra competir com os grandes, Higiene Brasil, né? Todos que existem por aí, Higiene Brasil, Omelete dele, enfim, todos os grandes, Jovem Nerd, né? Sites grandes e importantes. Aí outros, vários, certo? Ou a gente quer algo mais contido? Como é que tá a disposição de vocês? Disposição financeira, disposição de energia? Não, a gente quer um portal pra competir com os grandes, pra estar credenciado nas oportunidades, dos convites, então vamos voltar alguns passos, né? Só pra vocês entenderem, a gente hoje pode falar que a gente atingiu o nosso objetivo como portal porque muitas oportunidades que vêm pro Brasil, porque como funciona nas empresas, Xbox, por exemplo, que eu trabalhei, a marca global aqui dos Estados Unidos fala assim, ó, a gente vai lançar jogo tal, a gente tem oportunidade tal. Pro Brasil, quantas oportunidades a gente vai dar? Ah, Brasil, país pequeno, vamos dar duas, entendeu? Eles sempre fazem isso, é muita pouca oportunidade que chega pro Brasil. Aí a Xbox Brasil, eles não têm nenhuma culpa. Chega pra eles, ah, a gente tem dois. Ah, mas pode mais um? Shut up. Só faz o seu trabalho. É o que vale também acrescentar pra galera entender que as máquinas, vamos colocar assim, as casas, vamos colocar assim, os escritórios que tem de Microsoft, Nintendo, da Nintendo não tem mais, né? Da Nintendo o quê? Não tem escritório no Brasil. Eles têm operação aqui no Brasil. É uma operação própria, assim, né? Aqui no Brasil não, lá no Brasil. Só pra você... É, lá no Brasil. Enfim, aí no Brasil, onde vocês estão, o escritório, Microsoft, Playstation, enfim, seja qualquer uma, eles não têm poder algum. É, autonomia, né? O que chega pra eles é o que eles repassam pra galera do país. Entende? E no máximo, eles podem surgir com as ideias, elaborar elas e passar pro global e aprovar. Isso. Então, eles não têm autonomia total de fazer tudo. É tudo muito ligado, muito comandado, né? Pelo global, o que faz sentido, porque a empresa é daqui. Claro. Se eu tivesse o Flow Games nos Estados Unidos, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia ver tudo que o Flow Games nos Estados Unidos tá fazendo, né? O que a gente tem são representantes da marca no Brasil pra conectar com o público, né? E eles podem até trabalhar diretamente pra marca. Sim. CLT e tudo, mas eles não têm a liberdade. Mas, enfim. Aí, por exemplo, Xbox tem uma oportunidade pra dois veículos. Flow Games foi chamado. Esse é o objetivo, entendeu? Que a gente conseguiu atingir ele. E aí, isso é uma coisa legal de falar que eu não tenho o hábito mais, e é o que você falou, eu não tinha, porque o Flow Games me fez ter, novamente, que eu vejo a Thaís sempre lá. Aham. Aham. Aham.